Ora, sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo e online, Soccer Manager, agora até com o lettering dedicado aqui ao canal, que já fazia falta. É interessante ter aqui o nosso estúdiozinho um bocadinho mais engraçado a cada dia que passa. Malta, hoje vou-vos trazer duas notícias muito interessantes, ok? Uma é sobre as seleções nacionais da OSM, portanto a seleção portuguesa e a seleção brasileira da OSM, e outra é sobre o Campeonato Nacional Português da OSM, em que a gente está a participar. Está-nos a correr muito bem, já vamos falar sobre isso. Malta, nós temos lançado poucos vídeos agora ultimamente da OSM por um motivo muito simples. Nós estamos a planear no mês de janeiro conteúdos fora da caixa, em conjunto também com os meus colegas de mestrado. Somos quatro e estamos a criar conteúdos agora para lançar no mês de janeiro. Uma história, estamos a lançar uma história, algo enigmática. E eu conto com vocês para estarem aqui presentes no canal, em janeiro. Não só no YouTube, mas no nosso Instagram e no nosso Discord, vão estar a ser publicados conteúdos para criar algo, não é? Para comemorar algo, que alguns de vocês podem provar o que é, mas vai ser interessante. Ok, maltinha, vamos então ao que interessa o vídeo de hoje. Eu vou ver aqui os jogos com vocês. Portanto, já vamos ver se ganhamos ou perdemos. Ora bem, maltinha, temos então um joguinho na batalha e um joguinho para Campeonato Nacional Português. Oitavos de final. Já passámos os 16 aves de final. Fomos um dos melhores treinadores dos 400 e tal treinadores que participaram no Campeonato Nacional. E já estamos nos oitavos de final. São ligas de 12 equipas, várias, onde passam 6 de cada grupo. E depois vai juntando, juntando até chegarmos à final, onde é apenas uma liga de 12 equipas, 12 treinadores, para chegar à final. No Campeonato Nacional Português, as equipas são todas iguais. E não é possível evoluir os jogadores, ok? Cada treinador joga com as mesmas armas. Ora bem, vamos primeiro tudo falar sobre as seleções nacionais, malta. E para isso é só ir à comunidade, fórum, através do navegador, do telemóvel ou da versão do computador, ok? A versão mobile não tem a comunidade. A gente vai à comunidade, fóruns. E temos fóruns em português e temos aqui os tópicos. Alguns deles interessantes, outros não. OSM, o jogo. Faltou esse. E depois temos a seleção portuguesa, a seleção brasileira. Disse ao contrário, mas pronto. Campeonato Nacional. Tópicos sobre algumas coisas das atualidades que vocês podem ver e rever. Eu já tenho os tópicos abertos para não estar a perder muito tempo. E vamos começar. Malta, na seleção portuguesa, o Apocalipse, que é um dos responsáveis, fez o anunciar do resultado deste torneio, malta. Torneio Integrazione Sub-21, Under-21, está aqui. Sub-21 para seleções de treinadores do OSM significa treinadores em que, na sua conta em que tem mais jogos, pode ser a 1, 2, 3 ou 4, não pode ultrapassar os 700 jogos, ok? Treinadores com menos de 700 jogos são considerados Sub-21 e podem ser convocados para a seleção do seu país. Ora bem, então, na seleção Sub-21, este torneio terminou ontem e segundo, aqui o Apocalipse, e é verdade, como é óbvio, Portugal ficou em segundo classificado. Infelizmente, Portugal terminou em segundo lugar, à frente da Espanha, que ficou em terceiro, e atrás do Brasil, que venceu o torneio, malta. E são ótimas notícias para a nossa comunidade, são notícias que nos dizem que temos um futuro promissor, temos treinadores talentosos, independentemente do número de jogos. Espero que o canal OSM Pro possa contribuir também para isso, não é? E estes foram os treinadores que representaram Portugal. Game 9-1, João Raújo, Carlos, Pudini, Gambusino, Diogo, o Manejer, El Manilhas e Ismael Albu. Portanto, estes foram os treinadores, temos aqui o banner, não é? O que se chama de segundo classificado, foi o banner que Portugal recebeu. Há que dizer que está muito bem desenhado, quem foi o responsável está muito bem desenhado, os meus parabéns. E tudo mais. Portanto, temos aqui a classificação final, torneio-integração. Isto foi uma liga jogada em várias rondas, em várias ligas, portanto, não vou agora estar a explicar detalhadamente as regras da liga, mas nós tivemos os nossos treinadores a fazer desempenhos positivos ou menos positivos, e os desempenhos de cada um dos treinadores davam pontos à seleção, e depois no total fazia-se o acumular. O Brasil acumulou 475 pontos, foi o grande campeão, Portugal 466, Espanha 465, foi ali muito renhido, e por aí fora, estes foram as equipas, as seleções que tiveram melhores aqui no nosso torneio-integração. Portugal teve uma classificação muito boa, e o Brasil ainda melhor, que foi o campeão. Os meus parabéns também para o Brasil. Torneio fantástico, ganharam com 9 pontos de avanço para o 2º classificado de Portugal. Vocês depois podem ver isto tudo com detalhe, liga a liga, ok, malta? Por exemplo, no caso do João ficou em 7º, no caso do Game 9x1 ficou, foi campeão, Game 9x1, muitíssimo bem o Game 9x1. Por aí fora, malta, conseguem ver este tipo de coisas ao detalhe? Aqui temos até evoluções de plantel e tudo, está tudo detalhado, malta, eles mostraram tudo. Evoluções de plantel, a classificação, por exemplo, aqui o Pudini, o Pudini ficou em 2º, esteve muito bem, não é? Os treinadores portugueses tiveram regra geral muito bem aqui na seleção. Podem ver isto tudo com calma, malta. Passando à seleção brasileira, fizeram um post muito parecido ao português, portanto foi o selecionador flanático, e foram campeões, malta, os parabéns para a seleção brasileira, tiveram muito bem. Estes foram os representantes da seleção brasileira sub-21, o Alex, o Carlos Daniel, Guardiola, Guilherme Oliveira, Henrique, Mário, MF Coach, NCP10002. Portanto, tem os grupos e tudo de cada um, muitos parabéns ao Brasil, malta. Tem aqui exatamente a mesma classificação, o torneio é o mesmo, no caso não tem aqui o banner, mas eles também tiveram direito a um banner e tudo mais. Entretanto, vai haver mais competições, já temos aqui a American Nations Cup, é para seleções americanas, portanto Portugal não faz parte disso, faz o Brasil. Temos aqui os convocados, são 4 treinadores. Temos os nossos conhecidos, Kel Silva, 2º lugar no Campeonato Nacional Brasileiro, e o Vítor Brasil Bolados, 2º lugar no Campeonato Nacional... 1º lugar Campeão Nacional Brasileiro, desculpem o Vítor, e mais 2 treinadores. Temos o prazer de ter o Vítor Brasil Bolados no próximo modo carreira, ele que foi campeão do nosso torneio de Natal do ASM Pro, quem quiser pode rever os vídeos, ele foi o grande campeão, muitos parabéns ao Vítor, está numa fase do ASM, fabuloso, tem sido um grande treinador. E depois temos ainda a Copa Revelação, que é para Sub-21, onde foram convocados mais 4 treinadores, podem ver isto tudo mais. Olha, estava eu a falar do banner, cá está o banner, malta, fabuloso, o banner, o design está incrível. Quem desenhou isto, está de parabéns também, fez aqui uns banners muito engraçados para o Campeão Brasil. Cá está. Aqui temos mais anunciados, malta, podem ler isto depois com mais calma, malta. Anunciado as coisas da seleção, vamos passar a outro tema, que é o Campeonato Nacional Português. Malta, e antes de começar o Campeonato Nacional Português, vamos ver os nossos jogos, malta, que eu não sei como é que correram. Posso começar aqui pelo joguinho da batalha, porque é, portanto, menos pressão. Na batalha estamos com a batalha controlada, isso significa que já passámos à próxima, já ganhámos a batalha, não é? A batalha está controlada e está a ganha congoliada. Jogámos então com um treinador chamado Vítor Tavares, fora de casa. O Vítor Tavares tem uma evolução de plantel muito boa. Empata 1, eu podia ter visto o jogo, era engraçado, mas pronto, empata 1, fora de casa com o Lyon. É um bom resultado, malta, ele é o Objetivo 1, foi um jogo super equilibrado. 7 remates a 7, ele foi um 4-4-2. Jogámos bem, é o que importa, malta. Vamos ver os resultados dos nossos colegas. Temos o Paulo Ferreira a ganhar fora ao Mónaco. O Manilhas a espetar 4-0, nós empatámos fora. O Tomás Mega conseguiu ganhar ao Sante Etienne. E o Xiqueite, que é o Bruno, conseguiu ganhar fora de casa ao Nisse. Grande resultado aqui. O Nisse que tem estado muito bem e ganhou-me inclusive, é malta. Este Nisse conseguiu-nos ganhar na minha casa. Eu até fiquei muito surpreendido. Ora bem, está assim a classificação. Temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto lugar. Portanto, temos os 5 primeiros classificados da liga. Eles têm os 5 últimos. Portanto, está-nos a correr muito bem esta batalha. Contra um grupo português, parece-me. Este grupo, acabámos por perder esta batalha, malta, por incompetência própria. Promessas Balompié é um grupo que não é nada mau. É um grupo que não é mau. Mas se nós estivéssemos a 80%, ganhávamos esta batalha. Portanto, o problema foi mesmo o desempenho individual de alguns jogadores. Não de todos, mas de alguns jogadores. Foi muito desastroso. Não só ao nível dos resultados, mas também ao nível da evolução do plantel. Isto seria uma batalha para ganhar facilmente, numa ocasião normal. E não foi possível devido ao desempenho individual, como eu disse. É uma coisa que eu não gosto de fazer, mas é uma coisa que tem que ser corrigida, não é? Tem que ser corrigida. Aqui já estamos a começar outra, sempre a bombar, malta. Estamos a caminho das 22 mil medalhas. Esta foi a segunda, se não me engano, a segunda derrota do nosso grupo. Em quase 90 batalhas, malta. Quase 90 batalhas. Houve uma que a gente perdeu com empatas. Eu já falei nisso várias vezes. Empatámos, mas foi dada como derrota. E jogámos 4 contra 5. Porque tivemos um jogador suspenso na primeira jornada. Então foi a batalha toda a jogar com um CPU. E acabou empatada e perdemos. Essa eu não conto, por causa da situação. Mas pronto. Eventualmente 3 derrotas. Esta coisa forte está a correr bem. E temos aqui esta a começar. Ok, maltinha. Vamos dar então um olhinho no campeonato nacional. Ver como é que isto correu. O jogo foi em casa contra o Afonso, treinador do Leeds. Vamos simular isto. E ver o joguinho a acontecer. Golou! Eusébio, malta. Eusébio tentado em grande. Portanto, estamos a ganhar um zero, malta. Eu já vos vou mostrar como é que estão as fases do campeonato nacional. E quem é ou quem são os jogadores em destaque no campeonato nacional. Foi publicado há dois dias pelo Moltenski. Que é um dos membros da organização. Os detalhes todos. E a gente consegue ver as classificações, inclusive, dos grupos todos. Que estão nos oitavos de final. Conseguimos ganhar, malta. Grande vitória aqui da nossa equipazinha. 12 rematos a 5. Portanto, foi uma vitória justa com o Leeds. Posso vos mostrar a tática. Ganhámos então o Leeds. Malta, vou vos mostrar como é que está a classificação. Eu tenho vos mostrado às vezes no Instagram. E hoje atingimos os 40 pontos. Malta, conseguimos atingir os 40 pontos. Isto é simplesmente incrível. Em 16 jogos ganhámos 13. Ok? É um absurdo, malta. Isto é simplesmente de doidos. Já passámos. Felizmente, o estrelho também já passou. Praticamente, matematicamente. Lembro que passa os 6 primeiros. E temos o Medinance também muito bem para passar. Espero que ele consiga. São 3 treinadores dos Porto Cali que estão aqui em zona de passagem. Éramos os 3 que íamos entrar. Somos 3 que estamos nesta fase. Portanto, para mim, é importante que os Porto Cali passem. Porque chegar o mais longe possível pode significar de um treinador campeão nacional dos Porto Cali. E nós, como grupo, gostamos disso. Valorizo aos nossos treinadores. Ora bem, maltinha. Indo aqui ao tópico da competição. Isto foi publicado há dois dias. Boa noite a todos. Mais um excelente ano de 2020. Desejaram-nos um excelente ano de 2022. O Maltenski. Dá-vos parabéns também à organização. O torneio tem estado muito organizado, como é habitual. Ora bem, temos então a Liga da Coimbra. Onde nós estamos em primeiro. O estrelho em segundo. Conseguimos clicar aqui e ver a classificação. Nós, nesta altura, ainda tínhamos 34 pontos. Ok? Houve, entretanto, mais duas jornadas. Portanto, isto foi há dois dias. E foram mais duas vitórias para nós. Portanto, já temos 40 pontos. Esta é a outra Liga. Onde o primeiro classificado tem 25 pontos. São estes treinadores que estão em zona de passagem. Estes são os três primeiros. Temos, vocês depois podem pôr pausa no vídeo e ver detalhadamente. Temos estas, com outros treinadores. Muralhas em primeiro lugar. Baba Bufi, a selecionadora nacional portuguesa também em segundo lugar. A estar bem. Os dois com 28 pontos cá em cima. Temos esta Liga com 25 pontos. Portanto, o primeiro classificado tem 25 pontos. São estes treinadores que estão em zona de passagem. Temos aqui o time Gandhi a tentar passar. A próxima fase, um treinador dos protocolo. Temos esta Liga dos Barreiros. Portanto, temos o meu irmão, chefe 1, 2, 3, 4, 5. Já foi campeão do mundo em primeiro lugar nesta fase. Portanto, ele também está muito confortável na zona de passagem. Está em primeiro lugar. E é o melhor ataque. Portanto, temos aqui depois, noutra Liga, o Gui Martins em primeiro lugar. Gui Martins que foi campeão já regional. Foi campeão da região centro do país. E está agora em primeiro lugar. Muito bem. Com 28 pontos. Temos também aqui o campeão regional da zona sul do país. O Paulo Filipe Cunha, na mesma fase que ele. E temos treinadores como o Warrior FCP, que é um treinador dos Porto Cali. Também em zona de passagem. Aqui o Paulo Ferreira podia estar melhor, mas ele não tem tido muito tempo. Então, não está a ter a melhor das prestações. Depois temos Liga 22 de Julho, Municipal 22 de Julho. Temos este treinador com o nickname Estreino em primeiro lugar. 26 pontos. Com o Cascão, também aqui dos Portugal. É muito bem em terceiro lugar. E estas fases são sempre complicadas de passar, não é? A sorte é que passam 6. Há muita gente para passar, portanto é possível conseguirmos o nosso lugar. Temos 50%. Se nos considerarmos igual a todos os outros treinadores, temos 50% de passar ou não. Temos aqui esta Liga do Municipal da Aveiro, onde o Prima Classificado tem 26 pontos. Depois temos o resumo da competição. Destaques individuais MVP, Santana 100 em Malta. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Estamos em primeiro lugar. E ainda nem houve as duas próximas jornadas em que a gente conseguiu mais duas vitórias. Já temos 40 pontos. Isto é provavelmente um recorde de pontos feitos numa fase da Liga de Nostalgia de Campeonato Nacional. Não sei se será ou não, mas anda lá perto. 40 pontos e ainda faltam 6 jornadas. 6 jornadas. Com o jeitinho chegamos aos 50. Ora bem, vamos ver quem é que teve mais pontos. Portanto, 26, 26, 28, 26, 25, 28, 25, 34. Portanto, a segunda pessoa que tem mais pontos dos líderes tem 28 pontos, malta. Temos mais 6 pontos com os melhores líderes. Portanto, se a gente fizesse um campeonato só com os líderes, a gente ainda estava em primeiro com alguma distância. E agora ainda ganhámos mais 2 joguinhos. Portanto, estamos tranquilos nesta fase. E isso não é importante, malta, mas é gratificante, ok? O importante é passar, porque isto de ganhar oitavos de final não dá títulos. A gente já conseguiu ficar em primeiro lugar na fase nos 16 aves de final. Estamos em primeiro nos oitavos de final. E a seguir vamos para os quartos de final, malta. E nos quartos de final, o que nos importa é passar, não é? A gente quer chegar à meia-final. Portanto, basta-nos um sexto lugar para a gente passar. E a gente pode muito bem estar muito bem nesta fase e depois chegar à próxima fase e correr muito mal. E se é perfeitamente possível, entrar numa espiral negativa, ok? As espirais negativas afetam muito as equipas e a moral dos jogadores. Maltinha, espero ter-vos dado o ponto de situação aqui do OSM. Qualquer dúvida que tenham, escrevam nos comentários, malta. Não se esqueçam de deixar um grande like aí no vídeo. Ajuda-nos muito. E desejo-vos a todos um bom ano, um bom dia e um grande abraço. E até amanhã. Maltinha, um agradecimento especial a todos os presidentes aqui do canal OSM Pro e a toda a gente que assiste o vídeo e deixa-nos um likezinho que nos ajuda, não é? Maltinha, se quiserem continuar com o canal do OSM Pro é só ver o vídeo que aparece no ecrã. Grande abraço, malta. Fiquem bem. Tchau, até a próxima.